Eu gosto de maquillada, de amar e ser amado Mas o raio da dozela me deixou tão desprezado Por causa dessa mulher, tô vivendo embriagado Por causa dessa mulher, tô vivendo embriagado Para curar essa água, tomo um pouco de café Saiu tombando na rua, vou parar no cabaré Vai ver se encontro luta, o amor dessa mulher Vai ver se encontro luta, o amor dessa mulher Tem um namoro escondido, que o pessoal não dá fé Gosto muito dessa dona, mas o pai dela não quer Tô me acabando na pinga, por causa dessa mulher Tô me acabando na pinga, por causa dessa mulher Quem bebe pinga roeiro, por alguém que não lhe quer Com o decorrer do tempo, nós deixamos de mané Virei uma negativa por causa dessa mulher Virei uma negativa por causa dessa mulher Eu vou parar de beber, eu vou parar de fumar Eu vou parar de querer, quem não me quer para amar Tô me acabando na pinga, para com você sonhar Tô me acabando na pinga, para com você sonhar A hora são de cachaça e tem um lugar pra quem vier Toda hora tá perto, só não entra quem não quer Todo apaixonado bebe, pelo amor dessa mulher Todo apaixonado bebe, pelo amor dessa mulher Estou mais animado, alegro coração A cachaça já se aproximou de mim Escute meu irmão, porque bebe tão sozinho Beba um copo e deixe outro para mim Beba um copo e deixe outro para mim Se não beber tudo, eu vos ajudarei Se não secar o lito, eu secarei Eu secarei Secarei Meus irmãos, quem diz assim? Beba um copo e deixe outro para mim Beba um copo e deixe outro para mim Abraço meu Estou mais animado, alegro coração A cachaça já se aproximou de mim Escute meu irmão, porque bebe tão sozinho Beba um copo e deixe outro para mim Beba um copo e deixe outro para mim Se não beber tudo, eu vos ajudarei Se não secar o lito, eu secarei Eu secarei Secarei O cidra que diz assim? Beba um copo e deixe outro para mim Com a minha Beba um copo e deixe outro para mim A caçulinha Embriar nesse teu corpo E estou quase morto de desejo por você Quero penetrar nesse teu peito E com muito jeito Te embriagar de prazer E se você me aceitar como eu te aceito Me leva pro meu leite Tudo pode acontecer Te abraço, te abraço, te abraço O cacho que eu acho é que eu sempre me ganho Filhas que estão de nosso namorador De um casal de amantes que se sente feliz Te abraço, te abraço, te abraço O cacho que eu acho é que eu sempre me ganho E nesse instante nosso amor avante Um casal de amantes que se sente feliz Quero me treinar nesse teu corpo Por isso estou quase morto de desejo por você Quero penetrar nesse teu peito E com muito jeito Te embriagar de prazer E se você me aceitar como eu te aceito Me leva pro meu leite Tudo pode acontecer E se você me aceitar como eu te aceito Te leva pro meu leite Tudo pode acontecer Te abraço, te abraço, me encaixo O cacho que eu acho é que eu sempre me ganho E nesse instante nosso amor avante Um casal de amantes que se sente feliz Te abraço, te abraço, me encaixo O cacho que eu acho é que eu sempre me ganho E nesse instante nosso amor avante Um casal de amantes que se sente feliz Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Meu amor, eu juro, não vou te esquecer Eu corto o caminho pra te dar carinho, meu bem, pra te ver Que saudade eu estou de você, meu grande amor Que saudade eu estou de você, meu grande amor Música Tudo começou de uma brincadeira Ao redor da fogueira nosso amor nasceu Aquela chama do amor cresceu Você me deu alegria e prazer Sou tão seguro junto de você Meu amor, eu juro, não vou te esquecer Eu corto o caminho pra te dar carinho, meu bem, pra te ver Que saudade eu estou de você, meu grande amor Que saudade eu estou de você, meu grande amor Música 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 Eu tenho dois amores Em nada são iguais Mas não tenho certeza De qual eu gosto mais Eu tenho dois amores Eu tenho dois amores E em nada são iguais Mas não tenho certeza De qual eu gosto mais 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 O valor em meu cara E se tanto amor Tanta planura É por isso que eu a quero Com a cara e com loucura E uma outra é uma morena Que me faz enlouquecer Muito embora Eu tenho dois amores Que em nada são iguais Mas não tenho certeza De qual eu gosto mais Eu tenho dois amores Eu tenho dois amores Que em nada são iguais Mas não tenho certeza De qual eu gosto mais Meu coração continua Sem saber o que fazer É melhor amar as duas Sem eu perceber E uma outra é uma morena Que me faz enlouquecer Muito embora Eu tô pequena Ela só me faz viver Eu tenho dois amores Que em nada são iguais Mas não tenho certeza De qual eu gosto mais Eu tenho dois amores Que em nada são iguais Mas não tenho certeza De qual eu gosto mais Meu coração continua Sem saber o que fazer É melhor amar as duas Sem eu perceber E esse canto não só cabe Já pensei mais uma vez Pois enquanto elas não sabem Somos felizes os três Eu tenho dois amores Eu tenho dois amores Eu tenho dois amores Que em nada são iguais Mas não tenho certeza De qual eu gosto mais Eu tenho dois amores Eu tenho dois amores Sei que errei Estou aqui pra te pedir perdão Se te magoei não foi minha intenção Porque eu mais quero te fazer feliz Eu te amei, sempre te amei e te dei meu coração Fiz de você minha louca paixão Você é tudo que eu sempre quis Me rola, você chega agora dizendo que já me quer Já se esqueceu que fui a sua mulher Chega de mansinho, vem querendo meu perdão É tarde, já sofri demais e não quero mais sofrer Eu já tenho outro pra dividir o meu prazer Agora sou feliz, pois tenho uma nova paixão Você que é mentira, que tu ainda me quer Vamos deixar de brincar, tu ainda é minha mulher Eu não aguento mais, você sempre mentiu Vá pra puta que pariu, vá morar com os cabaré Sei que errei, estou aqui pra te pedir perdão Se te magoei não foi minha intenção Porque eu mais quero é te fazer feliz Eu te amei, sempre te amei e te dei meu coração Fiz de você minha louca paixão Você é tudo que eu sempre quis Me rola, você chega agora dizendo que já me quer Já se esqueceu que fui a sua mulher Chega de mansinho, vem querendo meu perdão É tarde, já sofri demais e não quero mais sofrer Eu já tenho outro pra dividir o meu prazer Agora sou feliz, pois tenho uma nova paixão Eu sei que é mentira, que tu ainda me quer Vamos deixar de brincar, tu ainda é minha mulher Eu não aguento mais, você sempre mentiu Vá pra puta que pariu, vá morar com os cabaré Vou deixar a casa e vou morar no cabaré Viver a noite inteira rodeado de mulher Vou deixar a casa e vou morar nos cabaré Vou viver a vida inteira rodeado de mulher Eu sou desmantelado, ela já sabia Agora me aborri toda hora, todo dia Eu não me satisfaço, só com duas ou com três Eu não tenho que ser um pra cada dia do mês Vou deixar a casa e vou morar no cabaré Viver a vida inteira rodeado de mulher Vou deixar a casa e vou morar nos cabaré Viver a vida inteira rodeado de mulher Mulher de cabaré Mulher de cabaré, a minha mulher do mundo Não briga nesse momento e se apaixona no seu nome Mulher de cabaré, não tem amor sincero É linda, é carinhosa, eu amo, mas não tem É bom, é bom, é bom, é bom até demais Não pega no pé, não briga, da gente não vai atrás É bom, é bom, é bom, é bom, é carinhosa É um casamento torto, um dos dias se desfaz Mulher de cabaré, todo mundo Ainda pode vir desarrumar o pedaurem para que os te amas Porra, eu tô dentro, dois dias pra dançar Com mulher de cabaré, só amar, amar, amar É bom, é bom, mamó, é bom até demais Não pega no pé, não brinca, a gente não vai atrás É bom, é bom, mamó, é bom até demais É um casamento curto, com dois dias se desfaz Morena, me tem a pena Diga que você ainda me quer Morena, me tem a pena Diga que ainda é minha mulher Morena, me tem a pena Diga que você ainda me quer Lorena, Lorena, me quer a pena Diga que ainda é minha mulher Diga que você ainda me ama Que ainda acende a chama Quando pensa em mim Diga que você nunca mentiu Que a mim nunca traiu Que é só minha sim Jura, jura por Deus Jura, se jurar valeu Quem nunca me traiu E quem tiver achando rouba Eu vou mostrar pra vocês agora Uma música de Shaolin Que fala sobre as mulheres que tratam bem o marido Bebê, neném, amor, fofinho Se ela tá te chamando desse jeito, meu amigo Desconfie um pouquinho Romô, boreco, penhê, paizinho Se ela tá te chamando desse jeito, meu amigo Pode ser um chifrinho Essa falinha arrastada, esse jeitinho de tarada Pode ser pra enganar o homem Ela vem toda mimosa, bem safada, bem negosa Bem bonita pelo telefone Quando ela tá zangada, fala as coisas indecente Para desmoralizar o homem Desconfio dessa arrastada, esse chora, desse miado Pode ser pra não trocar teu nome Desconfio dessa arrastada, esse fongado, esse chora Pode ser pra não trocar teu nome Eu conheço uma que largou nele e ele Largou nele e ele Não sei se a culpa é dela ou dele Só sei que ele tá sofrendo Ela tá querendo acabar com ele O telefone toca o dele Ele diz baixinho pra ele Não me procure mais Até outro rapaz vai me casar com ele E ele chora porque ela foi embora Não lhe quer mais E ele sofre porque está de mal com a vida Porque aquela indivídua Ele corneou, passou pra trás É, meu filho, mas o homem que é artista É aquele que ganha dinheiro Pra uma mulher gastar e não se acaba E a mulher que é artista É aquela que consegue um homem desse Com sono de cornecana Prazer de vaqueiro é carne Prazer de pão de maca que é banana Prazer de doido é asilo Com sono de cornecana Prazer de vaqueiro é gado Pão de maca que é banana Prazer de doido é asilo Com sono de cornecana Prazer de doido é asilo Com sono de cornecana Prazer de doido é asilo Com sono de cornecana Prazer de doido é asilo Com sono de cornecana Prazer de doido é asilo Com sono de cornecana Prazer de doido é asilo Com sono de cornecana Se inscreva no canal 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 Eu dei um Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal Se inscreva no E aí Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí E aí E aí Carolina E aí 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 E aí